Eu sou o capitão de Mar e Guerra, Luiz Eduardo Soares Fragoso, capitão dos portos do Espírito Santo da Marinha do Brasil. A Semana da Pátria é importante para que possamos resgatar todos os valores que constituíram a nossa nação brasileira desde sua fundação e que possamos olhar para o futuro com a prosperidade e que alcancemos o almejado patamar que nosso povo merece. A Marinha estará presente com o pelotão, ostentando seu garboso uniforme e além de embarcações que patrulham as águas do Espírito Santo para que consigamos ter segurança da navegação. Convidamos todos os ouvintes e telespectadores que participam do desfile em Linhares e prestigiem esse evento nacional.